Música Olá amigo das redes sociais, de novembro a março acontece o período de defeso, quando a pesca é proibida nas águas que englobam rios, lagoas, arroios, banhados, canais e estuários. É o período de Piracema, época de reprodução das espécies. É, mas a pesca de uma espécie que está ameaçada de extinção continua proibida, ainda sem tempo determinado para a liberação da captura. Nós fomos até o litoral norte do Rio Grande do Sul para saber mais sobre a proibição da pesca do bagre. Além disso, você vai ver também, no quadro Janela Rural, cogumelos crescem no mercado de produtos saudáveis. Em Tupanciretã, alunos da APAI participam da confecção de bolachinhas de Natal. E na Receita da Semana, outra receita de bolacha de Natal, mas com um diferencial, enriquecida com batata cará. Para assistir o Rio Grande Rural, confira a grade das emissoras conveniadas, aí no final do seu vídeo. E você também pode assistir o programa pela internet, através da TV Emater. Acesse tv.emater.che.br. E nós desejamos a todos um feliz e abençoado Natal. Boas festas! A Emater entra na sua casa pela TV. Música 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 Legenda Adriana Zanotto